Fala galera do YouTube! Sejam bem vindos a mais um vlog no canal, dessa vez um vlog para falar de um monte de besteira diferente. Não tem nenhum assunto específico, na verdade me deu vontade de fazer esse vídeo, porque recentemente eu finalizei alguns jogos retros, que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu venho muito finalizando os jogos, e sempre fazendo um episódio dos jogos finalizados e colocando no canal. E eu tenho começado a pensar já há um tempo se eu quero ficar fazendo isso de todos os jogos, se vale a pena ou não eu ficar parando, fazendo um vídeo, comentário de jogos que às vezes não tem muita visualização, eu vejo isso. Também várias pessoas dos jogos que eu coloco já conhecem os jogos, são muitos jogos comuns, tirando um ou outro. Então isso me fez avaliar galera, assim do sentido, será que vale a pena eu ficar fazendo esses jogos finalizados e postando no canal? E eu resolvi fazer esse vlog para falar um pouco sobre isso e o que isso também está acarretando. Não o que está acarretando, o que eu pensei também sobre jogo retrô. Vou tentar me explicar um pouco melhor. Exemplo, eu finalizei dois jogos retrôs recentemente, que ambos duram em torno de uma hora, uma hora e meia. Os jogos retrôs, muitos deles não tem uma história tão afiada. Então esses dois jogos eu resolvi nem fazer o vídeo, porque... Imagina eu entrar aqui e falar para vocês explicar o que é a história do vídeo, falar de gráficos, sons... Eu comecei a achar que ficou meio sentido. Então isso aconteceu com Final Fantasy 1, clássico... Ih, desculpa, Final Fight, nada de Final Fantasy. Final Fight 1, clássico beat'em up de Super Nintendo, finalizei mais ou menos em uma hora e meia. Pô, maneiríssimo, cara, curti muito essa uma hora e meia. Aí eu falei, cara, vou fazer um vídeo de jogos finalizados, de um jogo que eu finalizei em uma hora e meia. Que a história do jogo é sequestro, a filha de um dos caras, você pode jogar ou com o pai ou com o namorado, e sai dando porrada em todo mundo na cidade. Tem sentido eu fazer uns jogos finalizados? Eu achei que não. E aí começou a me surgir essa ideia, porque mal zerei esse aqui, eu resolvi encarar logo um outro retrô que eu zerei muito na minha infância, que eu gostava demais, que foi o E-Swats. E-Swats. City Under Seed. E aí também levei menos de duas horas pra zerar. Aí é a mesma coisa, eu falei, cara, vou ficar fazendo vídeo de jogos finalizados? De jogo que nem duas horas eu tô levando pra zerar? E aí o que que também me motivou a isso? Pô, cara, muitos jogos que eu finalizo são jogos conhecidos. Exemplo, jogo que eu tô jogando agora, não finalizei ainda. Quantum Break. É o jogo que eu tô curtindo no momento. Aí eu fiquei pensando, cara, quando eu finalizar Quantum Break, vale a pena eu fazer um vídeo sobre Quantum Break? Tipo, é um vídeo que vai ser mais parecido com os que eu faço ultimamente. Vai ter uma história, eu vou poder falar de gráficos, vou poder falar de som, vou poder falar de jogabilidade. Diferente um pouco dos jogos retrôs. E eu não sei, eu queria a ajuda de vocês, porque dos jogos retrôs, esses jogos que demoram uma hora, uma hora e meia, eu não devo fazer mais. Eu não devo falar. Não devo fazer um vídeo dos... mais um episódio dos jogos finalizados. Tá difícil, hein? E aí, quanto a jogo assim, que todo mundo conhece, eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? Se ainda vale a pena eu continuar fazendo um vídeo com um jogo finalizado, falando de um jogo que todo mundo conhece. Que se você entrar na internet, tem tudo que é lugar. Então, o que que eu pensei eventualmente fazer? Por exemplo, eu finalizei recentemente aquele Agatha Christie de ABC Murders. Cara, esse não é um jogo que todo mundo tá zerando. Não é. Não é um jogo muito procurado. Então, esse jogo, com certeza eu continuarei fazendo um vídeo. Quando eu finalizar novos jogos que eu vejo que não tem tanta review na internet, eu com certeza farei. Mas nesse tipo aqui de jogo, eu tô na dúvida. Eu queria um pouco da opinião de vocês. Se vocês acham que vale a pena ou se não vale a pena. E aí, continuando um pouquinho essa questão do vlog, O que que me chamou a atenção? O Final Fight não. Acho que é um jogo bem tranquilo de se zerar. E Swat? Cara, eu lembro quando eu zerei como moleque, eu zerava na raça, né? Ou você usava cheat code na época ou você zerava na raça. E eu achei um jogo muito foda de difícil pra zerar hoje em dia. Achei muito difícil. E cara, eu tava preso numa fase lá que eu não conseguia sair. E Swat mistura um pouco plataforma também no jogo. Cara, eu tava morrendo muito. Morrendo muito. E aí eu apelei pro famoso Retron 5. O Retron 5, pra quem não sabe, Você pode colocar cheats nos jogos também. Só nos jogos originais, lógico. E o que que eu coloquei, por exemplo? Eu coloquei vidas infinitas. Porque eu tava morrendo, tava acabando os meus continues. E eu tava começando a voltar do início do jogo. Então eu coloquei vidas infinitas. Apelei nesse sentido. Pra até passar daquela parte que eu tava tendo dificuldade. E aí me deu vontade de comentar nesse vlog aqui também. No meu ponto de vista. Lógico galera, isso é só a minha opinião. Pode não ser a mesma de vocês. Principalmente de colecionadores Retros. De gamers Retros. Então vão achar assim que eu tô violando os jogos Retros. Porque o jogo Retro tem a característica realmente de ser mais difícil. Os jogos antigamente eram mais difíceis que os jogos hoje em dia. E eu achei essa uma puta de má característica no Retrofile. Por que? Não o Lee Swat, mas eu vou usar ele como exemplo. Se eu hoje, eu quiser finalizar um jogo Retro, eu consigo ter benefícios. Eu consigo ter os cheats. Pra chegar ao final. Ah, mas fanático, aí chegar ao final, por chegar ao final? Não. Não entendam por esse lado. O que eu comento aqui é o seguinte. É poder eventualmente ver várias fases. E ver até o final de um jogo que eu não vi quando eu era moleque. Então é o que eu falei. Não é o caso do Lee Swat. Porque esse jogo eu finalizei quando eu era moleque. Mas se, por exemplo, eu pegar um jogo pra recordar a minha infância. E eventualmente eu não tiver zerado aquele jogo na infância. Por o jogo ser muito difícil. Cara, hoje eu consigo fazer isso. Usando esses benefícios do Retrofile. Então isso, pra mim, é uma vantagem muito grande, cara. Eu consigo ver se o jogo era realmente muito bom até o final. Então eu achei isso fantástico, cara. Acho que é uma característica do Retrofile, além de outras. Que é muito legal. Pra quem quer conhecer todos os jogos até o fim. Mas, de novo, não no sentido de... Ah, vou colocar lá energia e eu não morro, né? Cada um pode fazer o que quer, mas... Mas no sentido de te ajudar a não ter que recomeçar do início do jogo. Assim, de repente você não conseguiu passar de uma fase e começar naquela fase que você morreu. Então, cara, essas coisas te ajudam muito a chegar no final do jogo, tá? E aí eu quis fazer também esse vlog que eu falei genérico e falar sobre isso. Que assim, pra ver também o que vocês acham disso. Principalmente os gamers retros, tá? Então assim, não quero criar uma polêmica. É apenas realmente só um negócio que eu vim pensando com esse negócio de finalizar jogo. E uma coisa foi chamando a outra, tá? Então, galera, era acho que um vlog muito rápido. Assim, realmente não tinha nada específico pra falar. Comentem aí o que vocês acharam disso que eu falei nesse vídeo. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Abraço! 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 Abraço!